Galera, sejam todos muito bem vindos, tá bom? Hoje a gente vai começar uma campainhazinha nova aqui, tá? Essa campanha aqui, pra ela, ela vai ser não exclusiva no Twitch, mas vocês só vão conseguir ver na íntegra aqui no Twitch Lá no Youtube eu só vou postar alguns resumos da campanha e vamos começar a nossa jogatina aqui rapidinho, tá? E é uma campanha que eu já comecei algumas vezes, acabei que eu nunca concluí ela, só que agora a gente vai fazer diferente, tá? E assim, fiquem tranquilos, eu não vou revelar o início, no início aqui, do que que se trata, mas nós vamos iniciar de Rianzou, tá bom? Vamos lá galera, vamos aqui de rapidinho então, o que que acontece, tá? Rapidinho Eu não joguei de horda ainda, desde a última atualização, não joguei, eu não sei como é que tá Eu tive uma grande curiosidade pra saber o que que tava rolando com horda aqui A galera tá falando que tá bem OP, tá? Jogar com horda, então a gente vai jogar basicamente isso, tá? Uma das coisas que eu vou fazer aqui, antes de mais nada, é trazer alguns aliados aqui Nós vamos precisar de aliados, não tem muito que a gente possa fazer, tá? Um dos principais que nós vamos atacar aqui definitivamente é a Raichi Então nós temos que escolher, eu preciso de aliados, ou vai ser Koshin, ou vai ser Donghai Alguém aqui tem que ser meu aliado, certo? Então vamos colocar nossos possíveis inimigos aqui, por exemplo, a Raichi é um possível inimigo Ele também é tributário de Ming, só que eu também sou, então é tranquilo atacar ele E daqui a pouco eu tenho que tá forte o suficiente pra Coreia não me espancar Que é um dos problemas aqui de Anzou, tá bom? Esse forte nível 2 aqui, apesar dele ser bem caro nesse início Eu vou deixar ele porque ele tá nas montanhas Então as montanhas estão em um local de defesa nesse alto ali Isso aqui é minha capital, isso aqui é um forte nível 2 Ou seja, o cara tem que colocar um monte de exército aqui E depois, mesmo colocando um monte de exército Ele ainda vai ter problemas pra fazer siege Eu gosto desse local aqui bem defensivo Qual o objetivo da campanha? Formar um dos maiores impérios dessa época, tá? Fica a dica aí Só que nesse meio do caminho Teremos algumas coisitas acontecendo, tá bom? É basicamente isso, tá? É isso Não vou dar tantos spoilers aqui não Vamos lá, galera Eu vou fazer multiple nesses caras aqui Eu vou tentar economizar o máximo de grana aqui que a gente puder, tá? Eu tenho três cavalinhos aqui Não quero depender só desses cavalos, não Cadê os banners? Banners, banners Eu posso fazer infantarias e posso fazer cavalaria Definitivamente queremos cavalarias banners, né? Isso aqui vai aumentar a corrupção Mas eu acho que vale a pena Eu posso subir quatro, será? Vamos ver as missões, galera Vamos ver as missões Tá, eu tenho que conquistar isso, isso e isso E daí eu vou ativar 10 shock damage Eu tenho que ter um templo naquele lugar ali E daí eu vou ativar aqui 5 de odd unit Bom, eventualmente pode ser interessante Isso aqui eu tenho que ter 150 de opinião E uma aliança com o Jiangsu Tem que ter pelo menos duas alianças pra ganhar um de reputação diplomática Eventualmente a gente faz isso Esse aqui do income vai demorar um pouquinho mais Spice também vai demorar um pouquinho mais Perfeito, ok Deixei esses caras chegarem ali então Aumentei a velocidade Vamos deixar as coisas acontecerem aqui Por enquanto a gente não vai contratar ninguém Uma das coisas que eu quero fazer aqui Right away É... Hum... Hum... Difícil, cara Definitivamente o correto seria focar em pontos administrativos Vamos lá, vamos focar Vamos focar Vamos lá, só vamos Ok Deixa as coisas passarem aqui E lá em 11 de dezembro O Raichi vai se ver com a gente Ele já se aliou com o Donghai Que não é o ideal Então vamos com o objetivo aqui de pegar Urla Porque a gente consegue fazer a siege ali mais fácil Ok Declaramos guerra Nosso líder é um bom líder Manpower tranquilo Sossegado De boa, né Primeira guerrinha Já ganha aqui de Jiangsu Sem... Sem muito tranquilo Foco em criar colônias Ferra Europa Criar colônia seria da hora Vocês acham que a gente deveria colonizar? Talvez Talvez a gente deveria colonizar Eu acho que talvez fazer Donghai de vassalo Seja a melhor estratégia Então eu não vou pegar esse cara aqui como estratégia não De como vassalo não Vamos pegar só esses dois lugares aqui mesmo Que pena que é capital, né Capital sempre Você paga mais agressiva expansion por ela Então Isso não é o ideal E deixa eu pegar mais essa província aqui, ó Porque ela me coloca em contato aqui com Solon, tá? Então eu consigo declarar guerra em qualquer um desses caras Talvez essa configuração aqui seja a melhor possível Vamos fazer isso Tira aqui um pouquinho Mas assim mesmo A gente não precisa estar em contato com aquele cara lá não Whatever Let's go Pronto, ok Primeira guerrinha aqui feita Legal Vamos trazer pra cá Aí eu pergunto Waka Não entendi Por que você não fez esse cara de vassalo? É muito melhor eu pegar uma nação inteira de vassalo E de preferência uma nação que já tenha Que já goste de mim Sem declarar guerra direto a ela, tá? Ela vai reclamar ainda Mas é muito melhor Então A gente vai declarar guerra aqui em Haishi Tá vendo? E esses caras Donghai Eles vão ter que entrar na guerra Então nós vamos focar aqui neles primeiro E depois De fato Destruir Haishi Agora vamos declarar essa guerra aqui, galera E Aqui nós vamos pegar a Yerê De De objetivo de guerra, tá? A Donghai vai vir Eu acho que é uma Má ideia colocar ele como Kobeligen Bom O ideal seria colocar ele como Kobeligen Mas a gente tem um Royal Merge Que inclusive se a gente quebrar A gente perde um de estabilidade E um de estabilidade É muita coisa pra gente Eu não quero Eu não pretendo perder esse um de estabilidade Então deixa assim mesmo Vamos aqui pra Yerê Tá bom? Ah, let's go Ok Essa guerra aqui é importante Ah, esse cara aqui Dá pra fazer de vassalo? Dá Esse cara aqui dá pra fazer de vassalo É uma boa fazer de vassalo? Talvez Vamos fazer de vassalo? Muito provavelmente Ah Ah, esse aqui é um vassalo decente A gente pode alimentar ele com 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 Coisas aqui e tudo mais Enfim Contudo Eu preciso de alguns territórios deles, né? Eu preciso dessa província e dessa província I don't know Talvez não seja o melhor vassalo do universo Seria muito legal se a gente conseguisse liberar alguém aqui Seria bem legal Mas Ah, eu vou ser Yeran Yeran não tem Não tem aliados Ele tá sendo atacado por O Dead Esse cara aqui tá atacando o Yeran Isso aqui É uma guerra É uma guerra ofensiva que ele tá perdendo Legal Esse aqui vai ser o nosso vassalo Vamos nos preparar aqui já pra Ir junto, tá? Vamos de táxi ali, galera Tá, esse cara aqui já foi Ei, você Deixa eu ver Queremos Pegar isso aqui Assim Dessa forma E pegar aqui uma coalizão gigantesca 800 de expansão agressiva Pagar 202 Pra fazer core nessas coisas Queremos fazer isso? Queremos vassalizar a Haishi? Seria interessante Mas Eu preciso de algumas províncias dele Vamos até olhar aqui de novo Que eu sempre esqueço Preciso da capital E dessa província aqui, ó Preciso disso aqui e disso aqui Preciso dessas duas províncias, né? Ah, e daí a gente pode pegar grana That's the way Aham, aham I like it Pum Cadê? Tá bom, é a vida Yeren volta Vamos subir a Spy Network em você E vamos melhorar a relação com o Yeren Ah, poderia declarar a guerra em Ming agora? Poderia, né? Provavelmente eu tenho uma vantagem Vou até olhar Ah, definitivamente temos Uau E muito ainda E muito, galera E muito Vou mentir não Daria pra derrubar a Ming Agora Agora Exatamente agora Daria pra derrubar a Ming Ia custar dinheiro? Ia Ia custar dinheiro Se eu tiver o cara da moral aqui E fechou Infelizmente eu não tenho Se tivesse o cara da moral Aí era a certeza Tá? Aí era a certeza Que daria pra espancar a Ming Não é o objetivo da série, galera Tá? Só pra deixar claro Não é o objetivo Então a gente não vai fazer isso Eventualmente a gente vai derrubar a Ming? Eventualmente vai Eventualmente vai Ela me descobriu Whatever Ah, deixa eu chamar esse cara aqui de volta Vamos fazer o nosso tratado de paz Eu quero isso aqui Provavelmente vai me dar um pouquinho Menos de expansão agressiva Eu espero Tá? Ah, então Ok Thank you very much E aqui O que nós vamos fazer? Pegar todo o território Vamos Por que eu What? Por que eu não posso concentrar isso aqui? Pô Ah, esse território aqui Vamos fazer Rains E aqui Rains também Aqui não dá pra fazer Rains E aqui dá Perfeito, ok? Ah, e agora O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer Core Nesta província Poderia fazer Core Só nessa província aqui Porque daí eu posso declarar guerra A qualquer momento Aqui em Nickvry Ok Ok Como eu ia lhes dizendo Meus queridos Tratado de paz Nós vamos fazer aqui É muito simples Porque nós precisamos da capital E desse lugar aqui Além disso Nós precisamos do máximo dinheiro Que a gente possível Também vai pilhar a capital Porque pilhar a capital Vai dar pilhar de capital E além disso Seria maravilhoso pegar o milhante Mas não dá pra pegar o milhante Então a gente pegou a Reparation E pronto Certo? E essa província Era isso Deixa eu concentrar O bagulho X aqui Não dá pra concentrar Em lugar nenhum Tem um cara Que não concentra Sou eu Esse cara sou eu Ah, vamos lá Vamos pegar aqui Piga aqui Rains 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 Ok Esse lugar aqui Eu não quero fazer Core Mas vamos passar ali Pro nosso amigo Amigo Grand Province O Shorty É seu Toma Obrigado Thank you Grand Province Aqui ó Faz uns barquinhos Que é nóis Pronto Faz barco aí Uaca meu Deus O Bordegor É a vida É a vida Lide com isso Esse cara aqui tá certo Esse cara aqui tá Nesse cara aqui Vamos tirar Ei você Declarar a guerra Quem vai vir Oerat e tudo mais Por que eu ainda não ganhei O Carlos Belli contra você Ming para de zoeira aí Ok Oerat vai vir Oerat é Aliado um monte de gente Eu posso colocar Oerat como Cobeligenet Significa que eu posso fazer What What is out Good relations Good relations com quem Meu querido Good relations com quem Você tá zoando Pô Pera aí Vamos tirar esse Good relations Aqui agora Por que que esse cara Tá vindo defender o outro Fala sério Tá Não vai dar pra declarar a guerra Chamando o outro Cobeligenet Então vamos declarar a sua guerra Nesse cara aqui E boa Yeren deveria estar Não é uma boa ideia Declarar a guerra nesse cara Galera Não é Eu preciso declarar Essa guerra aqui primeiro Por que Porque eu preciso que Yeren Esteja em contato Com a Mongólia E tudo mais aqui Pra ele me ajudar A consumir aqui A absorver Territórios Se não Se não Se não vai ser uma má ideia Não pare de sofrer A treta aqui Tá zoando Fazer isso aqui Vamos olhar nas agendas Se tem alguma coisa Que a gente pode agendar Aqui Tá agendado Não tem nada agendado Seesland Sempre Summon Diet O que que é pra eu fazer agora Não em guerra Se de um dos outros Eu quero Quem Aí ferrou né Bom Isso aqui não vai dar pra Não vai dar pra cumprir não Porque em teoria Eu não posso ser tributário De Ming Tá É basicamente isso Que aquilo ali tá pedindo Vamos declarar essa guerra aqui Let's go Melhor declarar aqui né Essa guerra aqui é melhor E daí eu chamo o Solon Que vai chamar o Dead Que é maravilindo Pera Será que você vai chamar ali Vamos reposicionar de novo galera Vamos reposicionar de novo Vaca Você vai declarar essa guerra desse jeito Vou Vaca Você precisa de outro general Preciso Pior que eu preciso Eu sou mais cara aqui em general Ok Não é um general terrível Não é bom Mas não é terrível É em você que eu vou declarar a guerra Não É em você Declara aqui Show superiority Esses caras vão vir Vamos colocar Solon como arco inimigo Aí no É Infelizmente não dá E não tá lá do outro lado do universo Tá galera Por isso que eu não vou mexer com ele Tem muitos navios aqui Que a gente não conseguiria deurbar Então Dessa forma aqui é melhor Fica tranquilo que é Let's go Declara aí Você Lide com isso aqui Shift consolidante Deixa eu ver se tá Tá ok Aqui também tá ok Essa aqui tá no limite né Essa aqui tá no limite Vamos lá Nesse Tem apenas Deixa eu ver se a gente Tá ok Deixa eu ver se a gente Tipo En